Boa tarde fazendeiro! Boa tarde fazendeira! Chegamos para mais uma remessa aqui né gente eu acho que na fazenda não vai ter muita coisa o que eu fazer aqui porque eu entrei agorinha né mas para mim cumprir horário da tabela aqui tudo certinho eu vou estar entrando agora logo para desocupar e ver o que que eu faço o que que eu não faço na nossa linda fazenda já deixa aquele joinha para fortalecer e já vamos procurar um baú aqui olha só que maravilha gente agora eu achei alguma coisa nesse baú né porque tá difícil esse aqui eu espero que eu encontre aqui no Greg tá ótimo né gente ajuda para caramba eu tô precisando de muitos pregos aqui tá pronto e vamos ver aqui e agora gente eu poderia jurar que eu tinha entregado esses animais eu poderia jurar que eu tinha ido ali entregar esses animais só que eu não entreguei o que eu tô ficando doido biruta o cara olha só gente vai isso aqui vai dar muito bom viu vamos sair daqui vamos cuidar logo da fazenda aqui ver o que eu fiz já fui aqui eu já fui ali vamos dar aquela passadinha na área de pesca e vamos colocar alguma coisa para fazer aqui e dois vamos ver nossos animais aqui não tá pronta ainda somente os burros né gente os bursos que mais comem aqui eles comem que é uma maravilha só e colocar dois desse aqui as abóboras ficaram prontas e eu acho que eu vou plantar abóbora aqui para completar aquele negócio ali em só o que eu tô mais longe gente é vamos pegar fichas falta quatro dias para acabar e calma aí gente é eu acho que vai dar dar para mim pegar mais alguma coisinha aqui em o cara isso aqui é 280 para pegar isso aqui ó e é 280 de cada eu tô querendo pegar isso daqui e deixa eu sair daqui antes que eu faça antes que eu faço merrecas e aí você sabe o que dá né vamos colocar uma ração de cocota para fazer aqui é um dois e colocar somente dois vamos plantar um triguito porque meu trigo deve estar acabando e nunca deixe acabar tudo para plantar viu gente fica a dica para vocês e fica a dica para vocês para depois não ficar aí procurando aí nos vizinhos ai meu Deus ninguém me ajuda ninguém me vende nada ninguém me vende o trigo ai meu Deus pois é se você não quer que acabe capricho para nunca acabar sempre plante um pouquinho antes beleza fica a dica para você e você vai ser muito feliz opa alguém ajudou aqui ó Henrique e deixa eu ver aqui como é que tá a situação ai 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 barquinho os eventos de barco para mim tá tenso viu gente tá tenso evento de barco e vamos colocar mais pão para fazer aqui e é fazer não sei como né netriga eu tenho deixa eu colocar essa torta de peixe para fazer também não tenho trigo não tenho trigo eita gente o negócio ali se não tiver trigo não sai nada não bom então vamos procurar trigo para gente comprar trigo e e o mapa só Oi gente mas eu tô com preguiça vocês querem um pouquinho de preguiça cara meu celeiro parece que tá parece que não tem nada no meu celeiro tá louco deixa eu ver como é que tá meu celeiro aqui meu celeiro tá lotado e não tem nada e vocês já viram isso gente o celeiro tá lotado e eu não tenho nada aqui e o my god pronto pelo menos eu esvazei aqui e vamos esperar sair esse trigo aqui para a gente colher tô com 301 mil moedas e nunca gaste mais moedas do que aquilo que você ganha na fazenda do contrário você fica negativo viu gente fica a dita e vocês podem olhar que eu sempre tô comprando uma coisinha e outra mas eu sempre tenho minhas moedinhas ali até bacaninha e fica a dica para vocês produzam bastante venda na banca com fé e coragem igual eu faço aqui ó e fala aí pode falar aí gente dá certo e deixa eu ver como é que tá o celeiro aqui tem bastante e escolher esse daqui para mim ver se eu já corto para desocupar espaço cortar uma pinóia então vamos em você e vamos ajudar lá minhas cartinhas estão ficando lindas e maravilhosas pessoal minhas cartinhas tá rendendo pra caramba na hora que aparecer um trator ali eu vou ganhar o trator vocês vão ver nossa isso aqui eu vou ficar seis dias aqui gente tchau vamos sair daqui e vamos voltar para cuidar aqui e vamos voltar para cuidar aqui prontinho vamos colocar esse bolinho aqui nossa gente nem era esse bolo aqui era esse outro cara que mancada viu cara que mancada viu você aí não ria cara era de framboesa gente eu peguei eu colhi a mora ali nossa senhora eu espero que a mora também tivesse pouca né pelo menos eu não fico no prejuízo aliás no prejuízo eu não vou ficar porque eu vou estar usando vou vender eu vou fazer moeda eu vou ficar riquíssimo tá pronto o milho aqui tá quase pronto também vamos aqui depois do maçã é você e você é o que esse aqui tá pronto o que passou no meu celular que passou aqui ó a jay the news dragão vip gente só não compraram o esse negócio ali ó só que o tio Greg compra o tio Greg compra tudo e vamos fazer mais banca gente vamos fazer mais banca vou colocar mais coisa na banca aqui porque o trem lotou de novo vamos colocar cinco desse quatro desse três desse as caixas melhores são as que fica com mais de mil de moedas para receber essas são as boas viu mas tem que produzir de tudo né para ficar legalzinho a banca e para as pessoas ter mais interesse de comprar também olha esse aqui ó esse bolinho de framboesa é baratinho demais tá de louco isso aqui também é baratinho dois dois se o pessoal não esvaziar minha banca gente na hora que é eu ver que juntar muita coisa eu vou colocar anúncio pois é deixa vocês não comprar esvaziar minha banca não só para vocês verem eu vou colocar anúncio eu acho que vou plantar trigo mais uma vez aqui vou plantar tudo prontinho deixa eu ver como é que tá as cocotas aqui tá tudo cuidadinha vamos cuidar de vocês aqui minhas amiguinhas lindas maravilha tóra tórara 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 na 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 flashback para você se apaixonar cara tem um tanto de coisa para fazer ali pessoal um tanto de coisa mesmo aqui tem oito tá pronto três seis nove doze quinze três seis nove doze quinze 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 dois desse é eu acho que essa aqui tá linda tá maravilhosa vamos colocar um desse aqui para fazer vamos colocar um desse aqui para fazer e um desse e essa fazenda aqui tá quase linda e maravilhosa vamos dar uma aquela passadinha na senhorita socorro 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 eu fui olhar era gorrinha o seu pai não tá em casa não tá não sua mãe não tá em casa não tá não o que é que você quer troca o meu bujão troca o meu bujão troca o meu bujão troca o meu bujão três quatro vamos lá aqui tá pronto esse tá lindo tchau 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 gente, o Jesus tá sumiu nossos... cadê o Jesus Jesus, está sumido. Está pronto. Vamos ver aqui, eu vou plantar bastante algodão. O meu algodão está pouco, vou plantar todo o algodão. Cana, soja. Essa fazenda aqui está linda e maravilhosa. Nós vamos agora para a outra fazenda terminar os nossos trabalhos. Aqui nós vamos coletar o trego. Vamos colocar mais um desse aqui. E um desse. Vamos ver como é que eu fiquei aqui. Eu vou plantar um desse, um desse, esse aqui tudo. E você. Gente, eu estava pensando em uma coisa que era para fazer. Nossa, é sério mesmo produção. Isso aqui ia ficar sem colocar para fazer. E vou nessa outra fazenda aqui, gente. Eu tenho que colocar ração para fazer de ovelhas. E aqui eu vou colocar de vacas. Um, dois, três, quatro. Deixa eu ver como é que... Deixa eu ver como é que ficou essa outra fazenda aqui. O celeiro meu ficou lotado. Aqui vai demorar. Aqui está quase lá. Gente, está quase pronto aqui. É sério mesmo produção. Deixa eu ver aqui. Dois pregos. Dois, sete. Dois, sete, sete. Eu preciso de dois, sete, sete. Dois, sete, sete. Dois, sete, sete. Dois, sete, sete. Dois, sete. Cara, vai dar, hein? Dois pregos. Dois pregos. Sete desse Sete painéis Gente do céu, que coisa mais linda Vou abrir o tanto de espaço E vou ficar riquíssimo Caramba, eu vou até tirar um print aqui pra postar Pra postar não, pra colocar aqui de capa Olha que coisa linda Caralho, que maravilha Sem de espaço Aqui tá o padinho bonitinho Tá coisinha linda Nossa senhora, gente, que alegria Desocupei um espacinho ali Porque tava muito complicado E vamos ver se eu encontro algo pra comprar aqui Um materialzinho, vai que cola Eu quero esses minérios Aliás, eu não tanto quero Eu preciso deles pra colocar pra funcionar aqui Maravilha Pronto Deixa eu excluir esses negócios aqui Prontinho Pessoas lindas Que não deixou aquele joinha pra fortalecer Bate o dedinho Deixa aquele joinha Comenta no vídeo Abraços e até o próximo vídeo E meu silo tá upado Espero que o próximo seja o celeiro Ou abrir um terreno na área de pesca Calma aí, gente Deixa eu ver aqui É 6, 11 6, 11 Caramba, aí tá faltando somente uma estaca Pra mim conseguir abrir um terreno ali Mas calma aí, gente Eu quero abrir terreno Não é aqui Eu quero abrir na área de pesca É, eu tô dando uma valorizada aqui na área de pesca Deixa eu ver esse espaço aqui Nossa, que tristeza Ave Maria Sangue de Jesus Amém, meu Deus Nossa Senhora Deixa eu sair daqui, gente Senão eu vou ter infarto Ó, falou pra vocês Até Até a noite A gente se encontra, beleza? Tô esperando você E Goodbye Fui